Dá pra perceber quando a camisinha estoura? Se você se protege com a camisinha, você já deve ter se perguntado em algum momento se essa camisinha estourou. Será que dá pra perceber, gente? Ou não? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes eu quero pedir pra você se inscreva, minha flor, aí no meu canal, tá? Tá? Clica aí também no sininho pra você ficar por dentro de tudo. Meninas, agora o canal do Telegram totalmente gratuito e cheinho de conteúdos exclusivos aí pra vocês. Tá bom? Então clica aí pra vocês fazerem parte do meu canal do Telegram agora, tá bom? Antes de nós falarmos sobre a camisinha, eu quero falar pra vocês que ela é confeccionada com material muito resistente. Gente, é passada inclusive pelos testes de laboratório, né? É aprovada pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, tem todo um processo aí. Talvez você já tenha visto alguém fazer aí um balão, né? Com a camisinha. O pessoal entra só pra fazer aquele balão. Daí dá pra vocês perceber o quanto que ela é resistente. Além disso, gente, é importante colocar a camisinha de modo correto. O que que isso significa? Tirar o ar da pontinha ali, tá? E colocar no pênis e ir desdobrando ela, desenrolando ela ao longo do pênis. Importante colocar ela aí nas preliminares, né? Pra não correr o risco na hora de não dar tempo de pôr essa camisinha aí. Tá bom, gente? Mas e se o acidente acontecer e cessa a camisinha estourar, o que fazer? Vamos lá, meninas, falar sobre isso um pouquinho? Olha só, tem uma diferença entre a camisinha estourar ou ela estar furada, tá? Quando a camisinha estoura, a chance dela se partir em até dois pedaços. Nesse caso, então, você e seu parceiro com certeza irão perceber. Gente, é muito raro acontecer do preservativo da camisinha estourar. Mas pode acontecer pela má condição do uso. Muitas vezes por você não ter tirado o ar da ponta que vai comprimir ali, né? E pode causar esse estouro. Ou você colocou ela mal colocada no pênis também. Ou estava fora do prazo de validade. Ou também, gente, se você guardou ela num ambiente que talvez pudesse comprometer esse látex aí. Né? Um ambiente quente, sol, não sei, alguma coisa assim. Mas quando falamos sobre a camisinha furada, a conversa já é diferente. Não é um caso tão evidente como a camisinha que estoura, né? Mas você consegue perceber aí durante a relação. Quando há um furo pequeno e há um vazamento ali. Mas se você tiver com muito medo de que tenha algo errado, é possível você fazer o teste. Você pode fazer, inclusive, o quê? Colocar água dentro do preservativo, né? Terminou de usar, vai lá e coloca água. E observa se vai vazar essa água. É um teste pra você ver se realmente ela tá furada ou não. Minha flor, mas se estiver dentro do prazo de validade. Se ela estiver colocada de maneira correta. São muito baixas as chances de ela estourar. De qualquer maneira, minha flor. É possível perceber quando ela estoura ou quando ela está furada, tá certo? Gente, fica as dicas aí pra vocês, os preservativos. Então, dá uma olhada aí antes de vocês colocarem na bolsa. Tá dentro do prazo de validade. Tá guardado no lugar seguro. Na hora de colocar, presta atenção, né? Calma, coloca nas preliminares pra não colocar o trem meio atravessado, tá? Que aí vai dar tudo certo. Meninas, eu quero deixar aqui pra vocês uma aula totalmente gratuita do Aperta e Solta. Pra vocês, ó, detonar com esses parceiros aí na hora do sexo. Sentir mais tesão, sentir mais vontade e ter orgasmo mais rápido, tá bom? Clica nesse link aí, é totalmente gratuito pra vocês. Beijo e até nosso próximo encontro. Tchau. 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 Obrigado.